Hello, class! Good morning! Sexto ano! Hi! E aí, meus queridos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, se cuidando na casa de vocês, juntamente com a sua fêmea e fazendo as nossas atividades também, né? Bem, hoje nós iremos ver a Unit 4 do nosso livro, do nosso caderno 2, que é a nossa última Unit. Tá? Vai estar falando também sobre a School, assim como nós vimos lá na Unit 3, ok? Então, a tia colocou aí pra vocês essa imagem da School, né? Pra estarmos lembrando, Our School, nossa escola, tá? Então, nós iremos ver itens voltados para a School e veremos também pronomes demonstrativos, que são os demonstrative pronouns, ok? Então, vamos aqui dar continuidade. Nessa nossa página, nós temos aqui, Place at School and Near a School. Eu tenho lugares na escola, ou seja, dentro da escola, da school, e lugares próximos à escola. Então, nós estaremos vendo algumas localizações, perdão. Então, eu tenho lá an Auditorium, que é o nosso auditório. Algumas School possuem e outras não. A Bus Stop, que fica próximo, né? Que é um ponto de ônibus. A Cafeteria, que é uma cafeteria ou uma lanchonete, né? Isso nós até poderemos ter como lanchonete dentro da School. A Classroom, que é a nossa sala de aula, onde nós estudamos, né? No momento, a nossa sala de aula está sendo essa nossa comunicação, né? Que nós não podemos estar lá dentro da nossa School. A Curt, que é a quadra, a School possui, né? Uma Curt. A DIM, que é uma academia. Isso nós podemos ter nas proximidades da School. A KIT, algumas escolas, School até possuem, né? Mas é meio complicado ver. Às vezes tem um refeitório, né? A KIT, Library, Biblioteca, né? A Music Home. Às vezes a School tem uma sala própria, uma room própria pra music. Ou não, mas vocês lá na nossa School têm aula de música também, né? A Playground, que é o parquinho pras crianças, né? Pros menores. Playground, que é o parque infantil. A restroom, que é um banheiro. Esse banheiro aqui, diferente do bathroom, que nós aprendemos lá na Parts of the House, seria aquele banheiro, igual vocês possuem lá, após fazer a educação física, vocês têm um vestuário, né? Vamos dizer assim. Seria mais voltado pra esse banheiro. Mas nada impede também de ser o banheiro comum, tá bom? A Swimming Pool, algumas schools, né? Possuem piscina. Então, vamos lá, ó. An Auditoring, a Bus Stop, a Cafeteria, a Classroom, a Curt, a Dean, a Kitchen, a Library, a Music Room, a Playground, a Restroom e a Swimming Pool. Então, esses são os places que nós podemos ter na School e Near the School, ou seja, perto da School, ok? Agora, nós iremos ver os Demonstrative Pronouns. Esses Demonstrative Pronouns, eles são dois, só que eles vão se dividir em singular e plural, então eles irão se tornar em quatro, ok? Eu coloquei lá primeiro para vocês. Os pronomes demonstrativos indicam a posição do objeto na frase, ou seja, ele vai indicar a posição conforme o falante, a pessoa que está falando na frase. São eles. Diz, that, tiz e choose, ok? Vamos ver por parte para não confundir, tá bom? Vamos ver o singular. Singular eu tenho diz e that. Vamos ver em que momentos usamos. O diz eu uso quando o objeto está perto de quem fala, tá? O significado dele, este, esta, isto. Então, se o objeto está perto de quem fala, eu uso diz. Se o objeto estiver longe de quem fala, eu vou usar o de baixo, that, que significa aquele, aquela ou aquilo. Eu coloquei ali dois exemplos para vocês entenderem melhor. This is a swimming pool. Vamos supor que a pessoa que está falando sobre a swimming pool, ela está pertinho da swimming. Ela vai dizer, this is a swimming pool. Ela está apontando porque ela está bem perto da swimming pool. Esta é uma piscina. Aí, na frase de baixo, that is a kitten. Vamos supor que quem esteja falando esteja na living room, na sala. Ele, na sala, vai estar falando sobre a kitten. A kitten não está perto da pessoa que está falando. Ele não está dentro da kitten. Então, nós vamos usar como that, que está longe. Ok? Eu tenho esta doll aqui. A doll, lembra? Boneca. Ela está pertinho de mim. Então, eu vou dizer assim. This is a doll. Ok? Aí, vamos supor que a doll esteja longe. Ela está afastada de mim. Então, eu vou usar that is a doll. Está perto, eu uso this. Está longe, eu uso that. Isto no singular. Por quê? No plural, o this vai se transformar em this. O significado vai ser o mesmo, só que no plural. Eu tenho lá. Tears é o plural de dies. Usamos quando os objetos estão perto de quem se fala. E o that, ele vai se transformar em choose no plural. Choose é o plural de that. Usamos quando os objetos estão longe de quem se fala. Ou seja, a regrinha é a mesma. Só vai mudar a escrita, um pouco da escrita. E que é plural. Aí, eu coloquei também lá dois exemplos. Tears are classrooms. Estas são salas de aula. Choose are curtains. Aquelas são quadras. Então, a pessoa ali que falou sobre as salas, ela está perto da sala. E quem falou sobre a quadra, né? Está longe da quadra, tá? Então, o that vira choose e o this vira tease, ok? Coloquei um resumo aqui pra vocês. This e that usamos no singular. This, perto. That, longe. This e choose usamos no plural. Tis, perto. Ali embaixo é choose, longe. Ok? Então, vocês precisam ficar atento a isso. Vocês terão as páginas 196 até 199 para estar fazendo, que será na nossa aula. e tenha 200 até 202 para casa, tá? Pra gente poder estar fazendo essa Unit 4, ok? Sexto ano. Espero vê-los, né? Hoje mesmo na nossa aula. Para que vocês possam tirar todas as dúvidas que vocês tenham. E a gente poder fazer nossas atividades, ok? Um grande kisses pra vocês. Fiquem com Deus. Bye, bye.